Olá pessoal, tudo bem? Para você que está chegando no nosso canal agora, seja bem-vindo. Eu sou o Francis Nunes e hoje nós vamos falar 5 pecados capitais que devemos evitar na oratória em nossas apresentações. Vamos lá? Se você não fez a sua inscrição ainda no nosso canal, aproveite agora, faça já a sua inscrição e ative o sininho para receber notificações com os novos vídeos. Beleza? Então é isso aí, o primeiro pecado capital, o primeiro erro que nós devemos evitar na oratória tem a ver com a fisionomia. A fisionomia, entrar no palco, subir no palco com fisionomia de derrotado, de amedrontado, é um erro muito grave que pode comprometer a sua apresentação. Pode ser que a plateia caia na descrença neste exato momento e depois você tenha que ter muita energia para recuperar de novo o que você criou com a derrota, com aquela fisionomia de derrotado e amedrontado. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja se sentindo ali ameaçado, precisa ter a fisionomia forte, uma fisionomia de guerreiro. Legal? O segundo pecado capital, iniciar a apresentação se desculpando. Então se desculpando, dizendo que você não é um morador, dizendo que você não tem prática e você chegou atrasado, por que chegou atrasado, se vai precisar sair cedo. Ou seja, iniciar a sua palestra apresentando as suas falhas, as suas dificuldades, é um erro muito grave. E às vezes a plateia nem ia perceber os erros que você está mencionando. Então esse também é um pecado que devemos evitar. O próximo é ignorar as perguntas ou os comentários dos participantes. Então dar aquela ignorada grande é algo comprometedor também, problema na nossa apresentação. Precisamos responder as perguntas, as que a gente não sabe, a gente diz que não sabe, vai pesquisar. Ou cria uma regra de pergunta para o final, mas ignorar as perguntas é um erro muito grave também. E os comentários, então precisamos estar ligados em relação a isso também. O quarto erro grave é o tempo. Estourar o tempo combinado também é um tiro no pé. Não podemos, se for nos dado 20 minutos, nós vamos fazer ele 20 minutos e não podemos estourar o tempo. E o quinto erro, o quinto pecado capital, a quinta falha é dizer que vai terminar e não terminar a apresentação. Ficar toda hora, já estou terminando, para terminar, vamos terminar e tal. Isso também é algo que compromete significativamente a apresentação. Então não podemos cair nesta falha desses cinco pecados que nós apresentamos agora. Tudo bem? Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Dê aqui um joinha para a gente também, apoie o nosso canal e vamos passar essas mensagens para as outras pessoas também. Deixe seus comentários aqui, suas dúvidas, suas sugestões que nós vamos responder. Se você tiver um tema específico, uma dúvida específica, deixa aqui também nos comentários que nós vamos preparar um vídeo especialmente para você. Beleza? Hashtag foco na ação, fé no resultado. Nos vemos por aí e lembre-se, você é responsável por seu sucesso. Tchau!